Depois de muito tempo, mas assim, faz umas duas semanas que a gente já gravou Mas é que a gente fala assim, a gente gravou uns 10 vídeos, a gente fala Meu Deus, tem até o fim do ano, sem vídeo, e aí duas semanas depois já tem que gravar Gente, vamos gravar pro canal Depois de muito tempo, a gente vai ter que gravar uns 10 vídeos A gente tá fudido Dá oi, Gus! Quem tá assistindo depois, esse snap vai aparecer antes, tá? Porque eu deixei ele falhado aqui Mas é isso aí, a história foi essa Para de dar desculpa, Gustavo Eu não apaguei a foto A foto ainda está aqui, só que está falhado Eu não sei se eu posso, porque o povo vai me zoar Ele tá falando que o short tá de menino Nudes, nudes Vou postar a foto É uma foto normal, gente Mas não é leg que eu tô usando, é um short normal, sabe? Short e tal Não precisa me zoar Por que que tá de menino? Porque tipo, eu tô com um short e aí eu peguei e puxei assim E fiquei puxando eles pra marcar a perna, obviamente E aí ele falou que tava aparecendo leg Gente, estou saindo da academia agora Nossa, tá sujo Estou saindo da academia agora, fechando, 11 horas Treino aí com a cocota E é isso aí A gente fez treino de perna E meia hora de esteira Eu tinha tirado uma foto Puxando assim o short e aparecendo a perna Só que ele disse que tava muito de menina E aí Pense numa pessoa que está morrendo Estou derretendo Gente, hoje eu vim gravar um vídeo Eu vim gravar um vídeo Eu vim gravar um vídeo Oi gente, bom dia pra vocês Faz muito tempo que eu não faço snap, né? Vou fazer muitos, muitos, muitos Eu estou com muita cara de sono Mas me deixem, tá? Vocês já sabem que isso acontece de manhã Eu acho que tem uns presentes aqui pra mim Tem uma caixa e tem uma sacola Vou abrir Na verdade, tem dois presentes Eu acho que é um pra mim e um pro Túlio Mas o Túlio não sabe Ele vai ver só depois Mas eu vou roubar pra mim tudo A terceira gente, eu jogo sim Mano Muito linda a bola Olha Da Adidas Perfeito Isso aqui é o Minion pro Túlio Provavelmente Gente, essas almofadas aqui São meu ponto fraco, entendeu? Então eu vou roubar pra mim Desculpa Túlio Olha gente Chegou a caneca Não almocei pensando em você Não jantei pensando em você Agora não consigo dormir Porque eu estou com fome Gostei dessa caneca Mas Por favor, repita o que você disse Não, não vou, não vou Ele disse que o meu arroz ficou o mais solto desse mundo Admita O Gus acabou de falar Que ele vai abrir um snap Ele falou que vai abrir um snap Aí a gente passa aqui pra vocês Vocês adicionem ele Gente, entrem no Instagram da Camila Loures E entrem no link que tá lá na bio do InstaDela Eu vou explicar porque Esperem, não entrem ainda Então Entrem lá no InstaDela Arroba Camila Loures Entrem lá E quem votar 10 vezes Comenta na última foto do InstaDela Só pra eu saber E hoje só tá sendo vídeo Tipo, que a gente se fode Entendeu? Em todos os vídeos a gente tá se fodendo Então não tá tendo graça, sabe? Eu já tomei uns 3 banhos só hoje Galera Já gravamos 3 vídeos hoje? 3 vídeos hoje Pro canal Ele dá uma resposta Mas ok Falta mais 4 ainda Ela tá participando de um negócio lá E ela tá em segundo lugar E tem mais 7 horas pra votar São só 10 votos por dia Então tipo, você votar 10 vezes lá Não vai dar problema nenhum E aí se todo mundo votar Ela ganha E eu acho que não custa nada Pra vocês fazerem isso E aí você vota no Win Você fecha a página Entra de novo Clica no Win de novo Vai votando 10 vezes Entrar no link que aparece na bio do InstaDela E aí vai aparecer o vídeo dela Versus algum outro Você clica no dela Onde tá aparecendo o Win Você clica em cima do vídeo dela Nesse Win Boatos Que se você estiver votando pelo celular Lá no link E apagar o histórico Você pode votar mais 10 vezes Assim Só uma dica pra vocês, sabe? Sim Vou lá gravar Que, né? Vamos trabalhar Beijo Só que apareceu Eu apareci? Ele decidiu aparecer, galera Eu decidi aparecer Sua falciane Ele decidiu aparecer Falso Gente, o cara quer mostrar meu nome aqui no Whats Peraí, deixa eu focar Falciane Muito obrigado Você é um fofo Gente, essas aqui são Todas as giletes que eu não posso comprar Eu guardo assim, sabe? Só pra eu saber qual que eu não posso Tem umas repetidas, é claro Mas ok Tem muitas Por que eu falo que eu não posso comprar? Porque todas irritam Minha linda pele Todas irritam Eu encontrei uma ali Vou mostrar pra vocês qual que eu comprei Ela tá irritando menos Ela é de mulher E simplesmente ela é muito cara Então é tipo Não compra, Gustavo É essa aqui Ela é muito boa Mas muito cara Usei ela E aí não irritou Da primeira vez Aí eu reutilizei E na segunda já irritou Mas tá bom Tá bom, Gustavo Agora Cala a boca Bom dia Bom dia Já são 10 pra 7 da manhã E eu já tô de pé Tomando café Bom dia Se vocês soubessem a animação que eu tô De acordar 10 pra 7 da manhã Nossa, vocês iam tá tão feliz junto comigo O que vocês vão fazer? Oi Meu nome é Estete Rona quer dizer família E família quer dizer nunca mais abandonar Ou esquecer Túlio Túlio tá dormindo Túlio não levanta Só eu estou de pé Vou colocar um som muito alto aqui pra eu animar Tomando as coisas E é isso aí Eu entendo porque falam Bota a cara no sol Mano, não coloca a cara no sol Olha isso, mano É a cara de cu que você fica A orientação está ridícula, mano Ridícula Gente, a van vai buscar a gente 7 e meia Já são 7 horas E gente, eu tô falando assim porque eu tô comendo, foda-se Então, aí já são 7 horas Túlio não fez nada ainda Ele tá fudido Mano, a gente tá muito fudido Vocês não têm ideia Eu falei, deixa eu deitar um pouquinho Já são 7 e 10 A van chega 7 e meia Não arrumei nada Tem que arrumar a roupa que eu vou no evento Tem que arrumar minhas coisas, sabe? As roupas que eu vou usar lá no hotel e tudo mais E tomar meu banho E não fiz nada Frio do caralho, mano Meu Deus do céu Pra que esse frio todo? Me zoem Essa coberta aqui é da minha mãe Eu não tenho uma coberta de florzinha Primeira parte de agora É acordar o Túlio Porque o menino dorme Túlio, você viu que era ação? Túlio 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 Vocês são todos umas metlalhadoras de melda Meto o louco, me arrumo correndo E aí eu descubro que eles estão atrasados E que eles vão passar aqui só umas 8 e meia Muito obrigado Oi Oi Hã? Robson? Falei pra você que você nem ia aguentar ficar 20 minutos dentro do quarto, mano Tá, eu acho que eu já vou Mas antes eu vou na academia Beleza 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 A gente vai pra piscina Eu acho que eu mostrei Sei lá A gente vai pra piscina Eu acho que eu mostrei Sei lá Não sei o que horas são Que horas são Daqui uma meia hora Demorou? Beleza É calor pra caralho E o arco-desinado da van parou Olha o que eles fizeram Tá ótimo, viu? Tá certinho A polícia não vai Pra caçar o estilo do garoto Ó o estilo dos garoto Cê é louco? Eu quero entrar no banheiro O túnel não deixa Eu tô precisando entrar lá Faz duas horas que ele tá lá Por favor, me ajuda Mano, ele tá assistindo Alguma coisa do MCBL Enquanto ele caga Mano, eu preciso Entrar no banheiro Preciso tomar um banho Legal que era pra eu Tá descansando E eu não dormi nada Normal, mano Eu sou um pouco Eu acho que eu sou hiperativo Já me falaram isso Vamos levantar Eu não consigo sair da cama, mano Mas bora lá Pô, esqueci de tomar o negócio Só, só Esqueci de tomar Não tem mais água Que ótimo Pensem numa pessoa dedicada Gente, olha meu cabelo Não sei o que E aí ele preguiça Falei, vou juntar um monte de saliva na boca E engoli Adivinha, tá preso aqui na minha garganta A primeira cápsula Eu vou engolir a segunda Vai tudo de uma vez Mano, cês tinham que ver Eu tô fazendo uma foto igual Por mês Eu já fiz setembro, outubro e novembro Gente, aí a diferença tá tipo gigante Tô gostando demais Tá ardendo pra caralho, mano Pra caralho Eu tô até com medo de entrar na piscina Porque vai arder pra porra Fodeu O que eu vou fazer isso, Gustavo? Gilete Mais uma vez Fodendo comigo E aqui tá tudo irritado de novo Ai, olha só Muito legal, Gustavo Por favor, me ajuda, gente Mano, isso aqui é pior do que perder uma perna, cara Tá ardendo pra caralho Tá que eu nunca perdi uma perna Mas enfim Tá ardendo muito E essas semanas Agora tá tipo muito, muito, muito corrida A gente tá cheio de coisa pra fazer E aí eu tô meio que sem tempo, sabe Mas É isso aí Na academia E depois na piscina Mas vou atualizando vocês Mano, eu tava com saudade de fazer um monte de snap Gente, me perdoa se eu sumir um pouquinho É, desce caralho Funcionou Acho que desceu as duas juntas Tá tipo Pegar meu fone Mano, chega de fazer snap Eu tô fazendo snap pra caralho Chega Beijo Beijo Tchau 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 Oi gente, preciso de um carregador novo Tô com 11% e não sai disso Tá duas horas na tomada Tchau 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 E me salvarei da minha dor Eu não posso acordar Antes que eu comecei E aí, complicou, né? Não vai dar pra eu postar Mas tá muito boa, gente Dá pra eu cortar a parte da cueca Aí eu vou fazer até uns 4, 5 meses E aí eu posto pra vocês a evolução Depois de parar de comer besteira E ficar mais na dieta O Gustavo está tomando bomba Galera, não, só suplemento mesmo e dieta Mas isso daqui é BCAA Só que em cápsula E eu esqueci de tomar a mão Pai de pavela Pai de pavela Pai de pavela Pai de pavela Oh, novinha Quero ver tu aguentar Oh, novinha Quero ver tu aguentar Se um não dá problema A 2 vai te fazer Lindo Lindo aqui Se for mais linda Se for gostosa Se for mais linda Lá na hora o menino O Gordes Valiente Eu juro que eu te cacei Aí eu peguei e chamei o moleque da aula pra ele estar dançando Estamos aqui Vamos fazer a festa dela Vamos fazer show Vamos dançar com ela Muito obrigado Ela tá linda demais